Para nós é um prazer estarmos nesse cargo. Durante muitos anos, como você já disse, a gente fez parte do Conselho Curador e durante esse período a gente foi desenvolvendo uma espécie de paixão pela Fundação, pela Unicef, pela Escola Agrotécnica, a Fazenda e os nossos trabalhos aqui no Conselho durante esse tempo fez com que a gente adquirisse alguma experiência. Nos últimos quatro anos, cinco anos, nós trabalhamos, além do Conselho Curador, nós fizemos parte de algumas coordenações, principalmente o achamento e finanças. Então, trabalhamos bem ao lado do pessoal aqui da Fundação e do Unicef. A nossa presença constante aqui fez com que a gente adquirisse ainda mais aquela vontade de trabalhar mais pela Fundação, melhorar o que já vinha sendo feito. Nos últimos quatro anos, os nossos investimentos aqui foram muito grandes. nós praticamente transformamos o que existia aqui na questão de imobiliário, de prédio, de acomodações para os alunos, que são a nossa verdadeira razão de ser, são os alunos. E conseguimos sair de três, quatro cursos para dezenove, que são atualmente. E pretendemos aprimorar esse trabalho com novos cursos. Estamos sempre fazendo pesquisas. Abrimos ultimamente a arquitetura e medicina veterinária. São cursos que estão aprovando aqui na região. E nós temos em mente continuar o trabalho, principalmente do Simão Pedro vinha fazendo. e na questão das disciplinas, procurar trazer aquelas que os alunos estão precisando. Olha, eu vou dizer para você, é um sonho que talvez seja distante um pouco, mas nós vamos continuar lutando. É trazer a faculdade de medicina para cá. O problema é que a exigência para a abertura de faculdade de medicina, ela passa por diversos órgãos que estão extremamente complexos. Então, eles exigem que na cidade tenha 50 leitos para cada vaga que vai existir. Por exemplo, se nós abrirmos uma classe com 50 alunos, nós temos que ter 250 leitos de hospitais conveniados com o SUS, reservados para o SUS. Isso aí a gente não conseguiu ainda aqui patrocínio, nem nas cidades limítrofes. E é um obstáculo que nós pretendemos continuar perseguindo, uma vez que isso aí é difícil. Você já... Monte Carmelo está mais ligado ao Berlândia, e ficou difícil para nós nessa etapa. Mas nós vamos continuar. E nós lembramos também do curso de Direito, que foi durante muitos anos, durante 3, 4 anos, nós perseguimos isso aí. E no final conseguimos, e é um curso que hoje está consagrado. E nós vamos continuar procurando sempre atender cada vez melhor os alunos, inclusive a sociedade patrocinense, a ação social patrocinense, através dos nossos cursos ligados à saúde, e também ligados ao agronegócio. Já tem 26 anos que eu trabalho na instituição, e gosto muito, tenho muito carinho, muito amor por tudo isso aqui. E já passei por vários setores, e o meu último cargo aqui foi a reitoria, que eu fiquei por 10 anos. E agora, hoje nós tivemos a alegria de ser aclamados, eu e o senhor Humberto Casagrande, ele como presidente, eu como vice-presidente da FUNSECPE. Mais um desafio, agora é um outro lado, né? Nós vamos ter experiência, o desafio de trabalhar, de colaborar com as instituições mantidas, mas também não é tão diferente para mim, já que em todos esses anos eu tenho participado também das reuniões, da fundação. Então, é algo novo, mas que também eu já convivi muito tempo com todo esse conselho, trabalhando aqui. Oi, Ana, naturalmente toda dia eu queria... Ah, a gente pode cortar, ficou muito ruim. Eu acho que não. Perfeito. 3, 2, 1, o último zero. Naturalmente, Ieda, todo novo diretor, toda nova diretoria, tem uma meta. A de vocês, Humberto e Ieda, qual é? Então, nós fomos eleitos hoje, e agora nós vamos nos reunir para traçar essas metas, mas posso adiantar que o nosso objetivo aqui, o nosso trabalho, como sempre foi, o senhor Humberto, que é o presidente, ele já vem acompanhando essa fundação há muitos anos, como conselho, como conselheiro do Conselho Curador, e, como eu disse, eu aqui trabalhei por muito tempo na parte acadêmica da instituição do Unicep, uma instituição mantida, e o nosso foco vai ser, com certeza, trabalhar para um crescimento maior ainda das instituições, tanto o Unicep quanto a escola agrícola, e trazer cada vez mais oportunidades para a população de patrocínio e região.